Meu nome é Paulo Raume, sou cineasta, sou diretor e roteirista, sou formado em cinema pela UF. Curiosamente, o cineasta que eu cresci vendo os filmes, e que fui percebendo depois que era mais do que um cineasta que fazia filmes legais, mas um autor que propunha uma nova forma de olhar o cinema, de criar um novo tipo de narrativa, que foi criando códigos que depois foram sendo copiados até mesmo por mim, é o Spielberg. Mas eu acho que ele tem um negócio que é inspirador, que é essa tentativa de alternar um cinema justamente, que faça o dialogue com as massas, que seja um cinema mais popular, mais acessível, paralelo ou concomitante a um cinema reflexivo, um cinema de autor. Eu, particularmente, acho, modestamente, tento fazer o mesmo na minha produção. Eu acho que tentar equalizar essas duas coisas, fazer um cinema que dialogue, um cinema que tenha ideias, um cinema que divirta, mas ao mesmo tempo tenha reflexão. Eu acho que essa coisa infantil, fabulística dele, sabe, de tratar o mundo com um olhar mais puro, permite que ele faça esses filmes maravilhosos. Não a forma como ele faz os filmes, mas a forma como ele olha os filmes, é também uma característica que eu acho bastante bacana e que eu, de certa forma, talvez goste também de trazer para mim as coisas, sabe, um olhar assim mais puro diante da realidade. Até porque contrasta, né? A realidade não é pura, a realidade é bem diferente. Então, você olhar assim de uma forma mais como um garoto, cria um contraste interessante, um contraditório interessante. Então, eu acho que o Spielberg consegue isso.